Muito bom dia, muito bom dia, como está você, tudo bom? Estou aqui no Recife, vou deixar você ver o Recife Um pouquinho do Recife Está meio trânsito, normal Já viu demais, agora vai ver a beleza de Saulo Como é que está você, tranquilo? Fiz um FAQ ontem com o Flávio Vale, o FAQ não, foi um FAQ, foi a resposta das perguntas das pessoas Deixamos em aberto, acho que foi gostoso E fui deitar, fiz uma técnica E despertei fora do corpo, já num ambiente, conversando com um amigo, tipo um mentor E nesse bate-papo, ele reforçou esse rapaz comigo Era novo, parecia ser até mais novo que eu, mas eu sei que era mentor Porque é sempre assim que eu vejo, eles se colocam como grandes amigos Pessoas equilibradas e tal E você percebe pela assinatura energética da pessoa O nível de pensamento, principalmente o teor da mensagem Que é um teor de mensagem super tranquilo Vou deixar aqui que eu estou prestando atenção aqui no trânsito Você fica falando comigo aí E ele falou pra mim, ele falou justamente uma coisa que eu tinha falado ontem E que ele reforçou, ele falou justamente porque eu falei isso lá no FAQ Que foi a necessidade de manter-se desperto durante o dia Da diferença da sintonia Quando uma pessoa, desde o começo, que desperta Ou no dia a dia, ela mantém-se conectado com a espiritualidade Ela entra numa frequência diferente Que isso faz muita diferença, não só pra pessoa No que diz respeito a saídas extracorpóreas Ou acesso à boa sintonia Mas a sensação interna de paz interior Que a pessoa fica A sensação de complemento, de completude Ele falava disso de uma forma tão legal Assim, tão mais explicada do que eu estou falando agora E eu falei, pois é, você é um dos grandes desafios Que eu me esforço e não é fácil Porque você tem a maioria das pessoas mergulhadas Em desespero financeiro Em desespero em status, estudo e tal E quer vencer na vida E você entra nessa situação E isso, claro, você tem que fazer também Mas o problema é só fazer isso Fica um energeticamente ou espiritualmente um vazio Eu sinto um vazio E eu sinto esse vazio muito forte Principalmente quando eu vou para lugares Que eu sinto cidades que são voltadas a isso Como eu já estive em São Paulo Em Toronto E as cidades que você chega Em Chicago E outros lugares que são muito fortes No que diz respeito a isso Milhares de pessoas vão morar nesses lugares Pensando em melhoras financeiras Porque é uma coisa muito boa Porque são pessoas sérias, honestas e tal Mas cria um, eu diria, um vácuo espiritual Falta de uma ventilação A sensação que tem aqui um vazio gigantesco Que não preenche E a pessoa só não percebe Porque ela não conhece algo fora daquela sensação E ela segue aquilo porque todos seguem Então passa a ser um ideal E a tranquilidade de viver Ele falava isso tudo comigo Com outras palavras, né? A tranquilidade de você conseguir durante o dia Manter-se calmo, sem desespero Mas equilibradamente continuando Correndo atrás das coisas da vida Por exemplo, eu estou fora de casa Toda minha casa tem reforma, tá? Nesse momento Então pra eu fazer uma reforma Eu tive que trabalhar Junto com a minha esposa A gente conseguiu Então existe um procedimento De você O cara me agradeceu aqui Ele fez assim pra mim Consciência! Você tem consciência! Ele fez assim pra mim Não deu pra ver Porque eu fui inventar a falar Então aí, por exemplo Uma atitude dessa De você parar É como se você estivesse Além do mundo Do seu próprio universozinho Do seu próprio desespero E cada uma dessas pessoas aqui Eu sempre falei isso Quando eu viajava aqui Quando eu fazia os BPS Os bate-papos espirituais Que virou o livro, né? Cada uma maioria aqui Tá desesperado porque Tá atrasado do trabalho Tem coisa pra fazer Tem contato com o cliente Então cada um Tá vivendo o seu universo O seu mundo Desesperadamente O resto não dá tempo É, parei de novo Tá chovendo Quer dizer, tá meio chuvoso Então o mundo E quando você Se desprende um pouquinho Nesse aspecto Você cria uma Uma projeção lúcida Ao seu redor Então é como se estivesse agora Aqui agora Me esforçando Para estar lutando Para o trabalho, tá? Me esforçando Para estar lúcido Como se estivesse Fora do corpo Fazendo um procedimento Constante de Onde você está Em que situação Olha ao redor As pessoas Se alguma A pessoa está querendo atravessar Então dá um espaço Se possível Porque a maioria Não vai fazer Então, aí você passa A ser a pessoa Lúcida Em meio Uma inconsciência total Então, queira ou não Você está lúcido Ou se esforçando Para estar O que já é suficiente No que diz respeito A média Para fazer um diferencial Durante o dia Para fazer um diferencial Dentro da sua própria Visão natural E vai repercutir nisso Fora do corpo Era disso que ele me falava Ele pedia para reforçar Cada vez mais isso Para fazer em mim E consequentemente Transmitir essa informação Adiante Se não por acaso Que ele estava falando comigo E aqui estou eu Falando exatamente Ou em palavras Que eu faço Que eu tenho Porque ele falou Muito mais bonito E complexo Algo complexo Mas de forma simples Eu estou dividindo Aqui com vocês Um pouquinho Um dia a dia Aqui com a minha cara Linda, bonitona Depois de vocês verem Recife feio Vocês me viram lindo E é isso Eu estou transmitindo Para vocês Um bate-papo Rapidinho aqui De manhã Desejando a vocês Uma excelente lucidez Durante o dia E contato consigo mesmo E um namoro Cada vez mais profundo Com você mesmo Como está Seu relacionamento Com você Já se olhou Já se fez um carinho Já observou De manhã cedo Seu maior namorado Que vai ficar com você O dia todo Que é o seu interior Como é que estão as coisas Como é que está você Com ele Está se dando bem Vocês estão em separação Vocês estão agoniados Um com o outro Pois é Vocês tem que viver em paz Se não Não tem Nada mais Se você não namora bem Com você mesmo Você tem que Comer a si mesmo Tentar fazer tudo Que você puder De gostoso Consigo mesmo Você não faz Consigo nada Irmão Você não faz Com os outros Na verdade Você fica de mau humor Né Você vai ser Você é um Tem gente que usa Termos mais baixos Eu não vou fazer isso Enfim galera Um excelente dia Para vocês Estou quase Chegando ao meu trabalho Eu vou dia a dia Aqui na minha encarnação No meu caminho Tentando me namorar Não é muito fácil Me namorar aqui Você sabe como é Eu me esforço Abraço para vocês Fui Fui